Música A sala decora é especializada em móveis e decoração e sempre com muita modernidade e conforto. Tudo bem Eric? Tudo bem Fer, é isso mesmo. Hoje a gente vai mostrar ambientes bem modernos, que trabalha com alumínio, cromado, deixando sua casa ainda mais moderna. Vamos dar uma olhadinha então. Para quem é mais arrojado Eric, o vermelho é lindo, né? Isso mesmo, aqui a gente abusou na decoração vermelha, trabalhamos com as poltronas florais e assim, o vermelho e o preto dá aquele destaque e impressiona quando a gente chega numa casa e vê aquele ambiente com cores bem fortes. Então aqui a gente fez assim, Fer, a gente trabalhou com o tapete, aqueles bem peludos no preto, trabalhamos com as cores vermelha e preto no estofado, para deixar o seu ambiente ainda mais bonito. E o nude do sofá chega para dar uma quebrada, né? Nesse contraste entre vermelho e preto. Isso mesmo, aqui a gente trabalhou dessa maneira para que não fique tão carregado o ambiente também. Porque digamos assim, que se nós só trabalharmos no preto e no vermelho, vai deixar o ambiente pesado e muito enjoativo, né Fer? E deu super certo, né? Ficou um show. Aqui ficou bem legal o ambiente. E essa sala de jantar aqui Eric? Aqui a gente trabalhou também super moderno, Fer. Olha só, uma base em cromado, toda entrelaçada. E essas cadeiras que a gente trabalhou são cadeiras com pontos e são, o encosto dela é um encosto mais baixo, que deixa assim, uma linha bem legal em cima da mesa e compõe ela bem diferente. Os pés também, os pés em estrela, que compõem também com a base, deixa o ambiente super moderno e bem enrojado. Tá muito lindo o pé dessa mesa, super diferente, bem moderno mesmo. Os pés da cadeira também, né? Compõem a mesma linha. Isso, a mesma linha e também tudo no cromado para deixar a sala bem moderna. A gente trabalhou com o arranjo e aqui também a gente procurou trabalhar no preto e no vermelho para dar aquele destaque bem legal na sala de jantar. E esse outro ambiente aqui Eric? Esse aqui também é um ambiente bem moderno, mas a gente procurou trabalhar com cores um pouco mais neutras que a vermelha. Então aqui a gente compôs ele com um estofado com molas, cinza, dois e três lugares, duas poltronas que deixam o ambiente bem legal também. E para dar um destaque, para não ficar tão neutro, a gente trabalhou com essas almofadas em paite, que são bem lindas, né? E a decoração também está super bonita, né? Com strass. Isso aqui, a gente colocou uns vasos com uns strass, que são bem lindos, deixa o ambiente também super moderno. Ali a gente trabalhou com aquelas taças também, só para a parte decorativa mesmo, né? Uma mesinha de centro, deixando o ambiente completo lá para a casa do cliente. E as novidades estão chegando aqui na sala de cor. Dá uma olhada nesse ambiente, muito bonito, né Eric? Que lindo, Fer. E agora, sala de cor, além de poltrona, mesas de jantares e decorações, a gente também está com móveis planejados. Então, assim, desde cozinha, quartos, a gente está fazendo aqui na sala de cor. Se a pessoa quer para já, vocês já estão efetuando os projetos, né Eric? É só o cliente vir até a sala de cor e conversar com você? Isso mesmo, Fer. O nosso showroom ainda não está terminado, mas a gente já está fazendo os projetos, um mais lindo que o outro, para estar deixando a casa do cliente ainda mais bonita. Então faz o convite para a pessoa fazer uma visita até a sala de cor. Pode deixar. Eu convido a todos para darem uma passadinha aqui na sala de cor, que as novidades estão sempre chegando. Toda semana tem peças novas, móveis diferentes, para estar deixando sua casa ainda mais bonita. A sala de cor fica aqui na Avenida Brasil 5050.